Muito bom dia meus amigos do canal Coisa de Roça, hoje domingão dia 22 de novembro de 2020 eu estou descendo aqui para poder acompanhar o nível da barragem do Rio Gavião ou barragem de Anagé então acompanha aí e durante o vídeo também eu vou colocar para vocês os vídeos de enchentes que chegaram até a mim do Rio Gavião, do Rio de Contas, entre outros rios e riachos aqui da nossa região então se gostar do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar os nossos vídeos, venha comigo pessoal estamos descendo agora e já dá para perceber que a barragem aumentou bastante aqui a olho nu eu estou olhando e já dá para ver que ela aumentou bastante essa noite então nós vamos descer até o nível para poder mostrar para vocês infelizmente lá embaixo tem uma bomba ligada e aí vai ficar ruim o som porque vai atrapalhar um pouquinho, mas vamos descendo aqui eu gostaria de mandar um abraço a todos os inscritos do canal aquelas pessoas que deixam comentários de incentivos para a gente para poder continuarmos trazendo as notícias das chuvas aqui na Bahia em todo o Nordeste nós vamos acompanhar esse ano aonde estiver chovendo e que a gente receber vídeos nós vamos postar então se você morar perto de algum rio, de algum riacho, de alguma barragem que está transbordando ou sangrando vocês podem deixar nos comentários lá que eu vou enviar o meu contato para vocês me enviarem esses vídeos vejam só pessoal ali embaixo nós já vemos a água antiga antes não tinha água nenhuma naquele lugar quando começou a chover agora já tem água avançando bastante graças a Deus estamos descendo aqui para a represa aqui minha gente aonde eu passava para poder para poder ir lá filmar já está todo com água em breve eu tenho que vir tirar o cano para não ficar muito profundo porque esse cano, um desses canos aqui é da minha bomba e nós estamos nos aproximando mas antes fiquem aí com os vídeos das chuvas os vídeos das enchentes e nós já voltamos a acompanhar as réguas pois bem pessoal já estamos aqui as margens do Rio de Contas no município de Sussuarana, Bahia vejam só como está o Rio de Contas ele que abastece a barragem da pedra em Jequié, Bahia a barragem da pedra que é a segunda maior da Bahia e também a produtora de energia elétrica e a Chesp já aumentou a vazão da descarga de fundo da represa para mais de 200 metros cúbicos por segundo pois tem entrado bastante água agora nós já estamos pessoal no Rio Gavião ontem nós vamos ver como ele está hoje porque a sua vazão aumentou mas vejam só como ele estava aí ontem dia 21 no sábado e hoje dia 22 vocês vão ver que ele também está de barranco a barranco e as águas já chegaram na barragem do Rio Gavião e fica nos municípios de Alagé e Caraíbas essa barragem que tem 47 quilômetros de extensão 53 metros e um pouco mais de alguns centímetros de profundidade e tem capacidade para mais de 240 milhões de metros cúbicos vejam só pessoal esse é o Rio Gavião hoje, domingo dia 22 de novembro de 2020 agora de manhã cedinho antes das 6 horas da manhã vejam só que as águas já estão pegando nas árvores que ficam as margens isso quer dizer que o rio está com uma cheia muito grande, talvez a maior cheia dos últimos anos só em 2013 que houve uma cheia espetacular, muito grande que provavelmente foi bem maior do que essa mas as previsões do tempo são boas e agora vamos conferir o nível da régua da barragem pois bem pessoal, já voltamos aqui a acompanhar as réguas e a régua já está bem lá no fundo já está quase coberta vejam só eu creio que hoje à tarde ela já vai estar coberta porque a barragem hoje vai aumentar bastante o Rio Gavião está de barranco a barranco e ela está chegando na barragem hoje nós observamos aí pessoal já está aos 68 centímetros quase 69 da régua de número 3 ela já aumentou 2 metros e 69 ontem ela estava em 2,50 então aumentou 19 centímetros em menos de 24 horas olha para vocês verem a lâmina d'água como já está enorme deixa eu filmar para vocês aqui o ninho de Bentivir que nós mudamos ontem eu falei que ia colocar o vídeo mas não coloquei está vendo ali é o ninho de Bentivir que estava em cima da barriguda e o local onde o ninho de Bentivir estava só tem uma parte bem pequena de fora ela já estaria coberta se nós não tivéssemos tirado e se a água continuar subindo até o ninho nós vamos modificar novamente de local muito obrigado pela companhia de vocês que Deus abençoe e até o próximo vídeo